Música Olha aí, mandando aqui pelo zap, na Avenida HM Nova Galhães, bairro de Sítio Fragoso, em Paulista, moradores reclamando desse esgoto aí, é muita sujeira na rua, mau cheiro, transtornos grandes por esse esgoto, hein? A Compesa disse que não tem esgoto aí no local, mas adiantou que fez 50% da obra de implantação da rede coletora de esgoto nessa região. A segunda etapa do projeto deve ser licitada ainda este ano.